Ufologia. Ih, rapaz. Ufologia. É o clássico exemplo de pseudade. É o clássico. Porque eles criaram classificações, né? Que eles chamam de ufologia científica. Isso, porque aí é ufologia, o que acontece? É ufologia, e aí eu vou falar de... Como que fala? Isso aí tu é PHD, Sérgio. Eu sou PHD mesmo porque eu fui ufólogo. Eu sou ufólogo até hoje, né? Mas o lance é o seguinte. Gente, dentro da ufologia você tem as vertentes, né? Então tem ufologia mística, ufologia mais científica. Que eles chamam de casuística. Tem os raelianos. Aqueles raelianos lá que... Aí tem, aí começa a ter as aberturas. Raeliano é tipo design inteligente, literalmente. Só que ao invés de Deus é ET. É muito louco, mano. O nosso amigo tá aqui na live hoje dos Anunaks. Mas aí o que acontece? Os Anunaks. Se você pegar a palavra ufologia, de novo, né? É o quê? É o estudo dos ufos. Dos objetos voadores não identificados. O que são os objetos voadores não identificados? Vamos lá. Faz sentido estudar isso? Até faz, cara. Faz. Porque você quer olhar... Ah, passou um objeto aqui. Eu quero saber se aquilo lá é natural, se aquilo lá é artificial. O problema é sempre o salto lógico, cara. Viu um objeto que eu não sei o que é. Logo, já pode ser alienígena. Logo, é alienígena. Que é o lance da... Ou no salto. É a famosa... Entra aí no Instagram, cara. No Ruas. Que nós vamos mostrar aquela imagem. Eu tô usando aquela imagem dele em toda palestra. Eu uso em toda palestra agora porque é sensacional. Então o que acontece? Ufologia. Começa a ter... Astrologia, ela não tem tanta vertente, né, cara? Ela não tem vertente, né? Ufologia tem. Agora, ufologia tem, porque aí tem o cara que é o ufólogo, o UFO, alienígenas do passado, por exemplo, né? Então, isso é uma galera. Que é diferente da galera que estuda aparições e tal. Tem a galera mística. Tem a galera que não sei o que. E pra mim, de novo, aonde que começa a ter o... E tem a galera que dizem que elas são os ETs, né? São os próprios ETs. Eu vim de Sirius, eu vim de Pleiades e o caralho. Tem a galera drogada. Ufologia é a minha pseudociência de estimação. Então, mas aí o que acontece? De novo, onde que vai ter o problema pra mim? Vai estar no fato de alguém usar aquilo pra tirar dinheiro de pessoas que estão fragilizadas de novo. Comprar o terreno. Ah, vem aqui, compra o terreno não sei aonde. Porque esse terreno é o único que vai ser salvo no dia do grande acobertamento. É só você que vai estar salvo. Então, você tem que estar aqui... Acobertamento. É, quando levar todo mundo embora daqui... É que todo mundo vai ser abduzido. Só quem tá lá naquele terreno é que vai ser salvo. Então... E o legal não seria ser abduzido? Ser abduzido é ser mais legal. Eu nunca mais me esqueço daqueles video-reactes que aparecem. Vamos estar aqui na Terra, né? É bom continuar aqui na Terra. Aqueles video-reactes que aparecem às vezes pra me fazer em live que eu fico, caralho, mano. Tipo, ET Bilu. ET ou... Anjos? Como é que é? Demônios ou ETs? Os caras não estão... A discussão é sobre se o ET... Se ele na verdade é fora da Terra ou se na verdade é um demônio. Mas é porque começa a entrar na oncologia mística. É o que o Carl Sagan falava. O Carl Sagan falava isso. Que as aparições de demônio, depois que começaram a criar toda a mitologia dos extraterrestres, seja com a invasão de coisas, aí o Guerra dos Mundos e não sei o quê, a ideia do disco voador, que também foi algo muito peculiar, porque antes as naves espaciais não tinham formato de disco, né? A partir daquele momento, as aparições de discos voadores substituíram as de demônios. É. Ele fala isso claramente, que ele fala, dá pra ver por estatística isso. Ou seja, o que as pessoas não sabiam explicar, que era por demônio, passou a ser alienígena, porque estava mais vívido na mente das pessoas, né? Então, até pra galera entender, porque tem até o pessoal comentando aqui, então, tem a galera que estuda o negócio alienígenas do passado lá, é uma galera. Eram os deus astronautas e tal, isso é uma turma. A turma que estuda seres, anjos e pá, 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 é a turma da mística, é uma outra. O que que se estuda? A galera que estuda... Seres. É, mas tem, ó. A galera que estuda aparições e tal, é uma outra turma. O pessoal dos Anunnaki aqui, que é o Mistérios Antigos aqui, é uma outra. Então, a ufologia, ela tem tudo isso. E a ufologia, vocês considerariam ela o quê? Uma conspiração. Porque aí, a ufologia, ela tem elementos conspiratórios dentro dela. Depende, depende. Tem elementos conspiratórios. Isso é um bagulho que eu sempre falo. Quando tu pega os bagulhos lá de fora, quando tu pega as histórias, as comparações lá de fora, sempre é um negócio maneiro. Ah, não, porque é Roswell, queda de Roswell. Aliás, fazer parênteses... Aí, quando chega aqui no Brasil, é tipo o fenômeno chupa-chupa. Os caras criam os nomes que a gente fica... Mas eu não. O que que tu acha do fenômeno chupa-chupa? Imagina o cara chegar lá no policial. Seu policial! O que que aconteceu, meu filho? Eu fui chupado! Eu tava lá no mato e eu fui chupado! Ai, o policial! Ah, porra, vai me chamar por causa disso, caralho! Toda certa, a cada meia hora aparece ali, cara. Nossa, se puder! Vamos lá, vou dar duas explicações aqui. Mas é, cara, já parou... Já parou pra pensar nisso, né? É o chupa-chupa! Eu tava lá no mato fazendo vigília e comecei a ser chupado por uma luz... Perula gosta, né, cara? Pior que a lua oca! A lua oca tá aí na tua lista! Tá, lógico, a lua oca! Mas aí, a terra oca também, essa aí é famosíssima! Mas, ó... Mas é, cara... Não, o chupa-chupa sabe o que que é? O chupa-chupa, vou explicar o que que é. O chupa-chupa, ele tá ligado com a... Eu já sei o que era, cara! Não quero saber? Vou te explicar os detalhes! Tem a ver com o happy ending! Tem tudo a ver! Pior que o Niu, coitado! Pior que não tem, não! Pra galera... Ai, caralho! Puta, tá doendo a barriga! Puta, que pariu! Ai, caralho! Pra quem não sabe, pra quem não sabe, o que é o chupa-chupa! Lá no Pará, na década de 70, começou a aparecer luzes, e essas luzes deixavam marca nas pessoas. E a pessoa, quando olhava aquela marca, parecia que ela tinha sido... Parecia um chupão! E aí, as primeiras pessoas, quando começaram a falar do que tava acontecendo com ela, uma pessoa muito simples, boa parte deles analfabetos, quando eles chegavam na autoridade, no delegado, falavam, e aí, o que aconteceu? Não, foi uma luz que veio e ficou me chupando. E aí, entre eles, entre os moradores, eles falaram, ah, não, é o chupa-chupa, hoje vai ter chupa-chupa, hein, galera? Vamos dormir, aí eles dormiam tudo junto e tal, é um negócio terrível. Dormiam junto? Dormiam junto, cara! E apareceu chupa-chupa! E apareceu chupa-chupa! Que coincidência, não é mesmo? Só tá ficando pior, né? E aí, ela acordava com umas máscaras do dia. Ai, caralho! Nossa! Eu durmo junto e só piora, né? Só piora, só piora! Então, o chupa-chupa é isso. Agora, você falou do hostel, cara, eu queria fazer um parênteses aqui. Vai lá. Tem um documentário novo na Netflix, que é pela primeira... O caso de hostel nunca foi falado aonde caiu a nave. Era sem botar aqui os pedaços. Saiu um documentário novo na Netflix agora, galera, que é pela primeira vez... Mostraram localizados. Em todos esses anos, mostraram o local aonde caiu a nave. Pela primeira vez, tem um indicativo. É a primeira vez que é falado isso. Desde 1947 até agora. Pela primeira vez é falado aonde caiu o suposto objeto lá em Rocio. Então, chupa-chupa é ligado lá com a Operação Prato, a galera lá no Pará e tal. Porque fora era chupa-cabra. Mas agora, sério, sem zoeira. É a verdade ou não é verdade o que eu estou falando, galera do chat? Você pega as conspirações lá de fora, tem uns nomes mais, sabe? Roswell. Aí, tu vem aqui no Brasil, é o chupa-cu de Goianinha, é o fenômeno chupa-chupa, é o ET-bilu. Cara, é uns troços que a gente fica... É uns troços que a gente fica, cara, não é possível que a gente não tenha criatividade para construir um negócio maneiro, entendeu? É, tem o ET de Varginha. Lá os caras tem o quê? O Harp. Aí, aqui a gente tem o quê? O... O... O Raio Bola, não. O Raio Bola. Não, não, qual é aquele? Do de Varginha lá, que são os bichos lá do... Eu esqueci o nome, é... Como é que é? Ah, esqueci o nome agora. O quê? De Varginha? Deixa eu lembrar, eu falo. O ET de Varginha? Não, o Juca. Juquinha. O Juquinha. O ET Juca da Unicamp. O Juca tá aqui, ó. O Juca tá aqui. Isso aí. É, tá na Unicamp. A Unicamp até hoje, né? É por isso que eu ia falar. Por exemplo, o Juca tá na Unicamp. Isso aí é uma teoria de conspiração. Isso é teoria de conspiração. Isso não é pseudociência. Mas então, mas ela tá dentro de uma pseudociência. Tá dentro da pseudociência, exatamente. É um desdobramento. A pseudociência, ela se alimenta de teorias conspiratórias, então. Porque aí, por exemplo, dentro da ufologia, o pessoal fala assim, a Lua, por exemplo. A Lua é uma nave alienígena. E eles tão ali esperando o momento que eles vão jogar, que é a famosa Moonfall. Entendeu? Que virou filme. A Lua vai cair. Que a Lua vai ser jogada na Terra. O nosso amigo que tá aqui, o Mistérios Antigos. O Mistérios Antigos, ele tava comigo lá. Olha o puto ali, ó. Tá digitando. Ele tá. Ele vai mandar algum comentário aqui. Ele vai mandar alguma merda. E eu fico aqui lendo? É. Aí eu... Ele vai mandar alguma merda ali, ó. Olha lá, mandou. Cara, a rapidez, velho. O cara tá saindo fumaça no dedo. Quer que eu leia o que ele mandou? Eu leia o que ele mandou. Vou mandar aqui, ó. The Alexander, tá aqui, ó. O Pirula tá se controlando demais para não perder tudo. Cara, mas é que tá... É, não. Mas aí, ó. Ainda não. Ainda não. O que que acontece? Quando chegar na Lua Oca, eu não prometo. O Mistérios Antigos, eu tava transmitindo o eclipse, e ele falou o quê? Sabe o que que é um eclipse? Um eclipse é um sinal alienígena. Os alienígenas empurram a Lua na frente do Sol pra mandar uma mensagem de união pra gente. Eu falei, cara... A união na Ilha de Páscoa, né? Não é lá em Israel, não, né? A união que passou na Ilha de Páscoa e passou no Oceano Pacífico, cara. Eu falei, ah, cara, você tá de sacanagem. E aí dá vontade nas pessoas de empilhar a cabeção, né? De fazer, opa, na Ilha de Páscoa, vamos empurrar a cabeção ali. Põe a cabeção lá. Cara, mas... Tá empurrando a Lua ou puxando a Lua? Não, empurrando é a parte do Sol. Ah, não, tá empurrando. Então, tipo, é fazendo assim. Porque puxar, você amarra uma cordinha na Lua e puxa. Mas olha o raciocínio. Tá tendo guerra na Ucrânia e tem um bagulho lá de Israel. Aí os alienígenas, pra mandar uma mensagem de união, vamos fazer um eclipse na Ilha de Páscoa. Que tá em guerra terrível, né? Ó, perfeito. Todo mundo viu essa mensagem. Passa na Antártica. E isso... Passa na Antártica. É. Boa. Mas isso aí o quê? Isso aí é uma conspiração dentro de uma grande pseudociência. Exato. É porque a ufologia, ela se tornou um negócio tão grande, tão amplo, que aí você começa a ter grandes... A conspiração, então, nesse caso, ela tá sendo usada para justificar, né? Algumas dessas coisas. Por exemplo, os deuses astronautas, é uma pseudociência, porque tá tentando fornecer uma explicação que a ciência consegue dar muito bem, que a história, arqueologia e mecanismos de engenharia antiga, tal, não sei o quê, tá tentando dar uma explicação que a ciência dá muito bem. Ou, pelo menos, dentro de suas limitações, consegue responder. Então, é uma pseudociência. Só que é uma pseudociência que ela já vem acoplada numa série de outros desdobramentos, porque... Ah, não, mas aí, se é o alienígena, então o alienígena tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, ele veio não sei da onde, ele já fez não sei o que lá, entendeu? E aí é o cherry picking, você vai buscando. Então, é uma ciência mal feita... Na verdade, não, não dá nem pra dizer, né, que é uma ciência mal feita. É só a pseudagem mesmo, né? É só a pseudagem e teoria da conspiração acoplada ali, né? É isso que você falou, na teoria da conspiração, usa das pseudociências, né, e vai fazendo o fenômeno chupa-chupa das pseudociências e vai gerando uma teoria conspiratória. Isso. Aí escreveu aqui, pesquisa sobre a MUFOM. Eu conheço a MUFOM muito bem, cara. O que é a MUFOM? A MUFOM é a entidade aí, uma entidade mundial aí que estuda relatos e tal. A MUFOM foi uma das primeiras tentativas de se fazer uma ufologia científica. Então, qual que era o lance? Você via um objeto, tirava uma foto ou filmava e mandava pra eles. E eles tinham um corpo lá de cientistas que analisavam aquela foto. Tanto que a MUFOM, qual que é a conclusão que ela chega? Que noventa e tantos por cento das imagens, fotos e tudo, são ou fraudulentas, boa parte delas, que são criadas pela pessoa pra tentar enganar, ou de fenômenos conhecidos, entendeu? Então, a MUFOM, ela foi um primeiro grande, uma grande tentativa. O que que acontece com a ufologia? Tem pessoas sérias na ufologia e pessoas interessantes que elas querem tentar entender. Então, elas tentam colocar a ufologia dentro da metodologia científica. Então, o que tá acontecendo, o que a gente tá vendo hoje é isso. Então, por exemplo, o pessoal lá, o governo americano, até mudou de nome, eles chamam de UAP hoje, que é fenômeno anômeno não identificado e tal. E eles foram atrás do pessoal da NASA, do pessoal da FBI, da CIA, das Forças Armadas Americanas. Tem uma grande movimentação pra tentar colocar uma coisa científica, metodológica ali dentro. E aí, vamos analisar e tal pra ver. Então, você tirou aí uma foto. Pega aquela foto, manda. Ela vai ser analisada. Ah, tem problema no sensor? Então, vamos desenvolver um sensor que não seja, que seja capaz de detectar essas coisas. Por aí, eles vão indo, entendeu? Essa questão aí, eu sei por causa daqueles ETs, aqueles ETs de artesanato lá, que acharam lá, lembra aqueles ETs, os ETs palito lá, que acharam, quer dizer, é do Peru e tá no México, né? Eu lembro que eu tinha perguntado pro Felipe, né? Pro Felipe Figueiredo, essas coisas assim. Eu acho que até o... Não lembro agora se o Paulo Cacela tinha comentado também isso, né? Que é interessante pro governo americano fazer esse tipo de coisa, porque ele tá preocupado em identificar os fenômenos não identificados. Aí, peraí, eu ia chegar nisso. Ele tá preocupado em identificar aqueles fenômenos, mas não se é uma extraterrestre, ele tá preocupado se tem... Aí, qual foi o grande problema desse setor que eles criaram? Eles criaram um setor chamado AARO, e a grande crítica a esse setor é, cara, o governo americano não tá nem aí para ser alienígena, não. Eles tão usando vocês para vigiar o céu pra eles, que eles não dão conta e tal. Então, começa aí, é que começa uma coisa a entrar no meio da outra, e aí vai ser discussão, nós vamos ficar aqui... Não, mas se for, é genial, cara. Os Estados Unidos chegaram e falaram assim, mano, o que a gente mais tem? Maluco. A gente mais tem... Cara, vamos usar os malucos a nosso favor, velho. Cara, finalmente o governo americano tomou uma atitude que chega... Eu falo assim, mano, a gente tem muita doida aqui, então vamos usar esses doidos a nosso favor, cara. E os caras vão vir e ter até onde não tem. É, o pessoal tá falando do grande Rony, eu quero trazer o Rony aqui, o Rony foi lá no Vilela, né? Quero trazer o Rony aqui, o Rony é um cara, é um pesquisador brasileiro que ele tá buscando. Então, qual que é a busca que tem hoje? Isso aí, vocês acham isso honesto ou justo? Tipo, a gente... A ufologia é uma pseudociência. Porém, existem pessoas que estão querendo de alguma... E não de uma forma agressiva, como uma galera que a gente vê, que tenta forçar, mas eles estão tentando, de alguma forma, colocar a metodologia científica. Então, o Rony, porque vocês não conhecem, o Rony Verne, a gente é um pesquisador brasileiro, sabe quem é, né? Então, ele foi lá pra Amazônia, levou equipamentos lá, deixou os equipamentos montados, detectou. Ele, hora nenhuma, ele tenta forçar que é um negócio, forçar que é outra coisa e tal, mas eles vão fazendo, tentando colocar isso dentro da metodologia científica. Eu sou duvidoso. Fenômenos anômalos existem o tempo todo. Objetos não identificados. Você tentar identificar objetos, eu acho que é totalmente justo. O que eu vejo que é problemático é você concluir quais são esses objetos antes e aí você dizer que é isso ou que é aquilo, entendeu? Eu sou duvidoso pra falar, porque, tipo, eu não falei isso, eu não falei sério. Olha, ufologia é a minha pseudociência de estimação. Eu gosto dos caras, eu gosto deles, eu gosto deles. Muita coisa eu não acredito, eu fico, mano, peraí, velho, calma aí. Tipo que eu fico zoando o fenômeno, chupa, chupa, chupa. Mas é, eu prefiro mil vezes a ufologia do que qualquer outra coisa de pseudociência, tá ligado? No Ruas aí. Não, mas nessa aqui não, né? Não, não. Tem que ir lá no Instagram dele. Um sábado qualquer. Tá recente ou não? Lembra como que tava lá? Tá ali, eu desce ali. É tipo o seguinte, Pirola. Se você tivesse que escolher um grupo de pessoas que, dentro dessa categoria pseudociência, se você tivesse que escolher um grupo de pessoas que você teria que escolher pra ficar ali, junto, quem você escolheria? Eu escolheria ufologia, tipo. Esse é o meu ponto. Não, não, tem que escolher, entendeu? Tô falando assim, como um exercício mental. Eu escolheria com a galera da ufologia. Me dá tempo que eu escolheria, eu escolho. Entendeu? Tchau. Tchau.